Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike. Galera, seja bem-vinda a mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, galera, mais um método aí de como ganhar grana. Esse método muitos já conhecem, muitos já sabem, mas para quem é novo, vai ser uma boa, entendeu? Para você que não sabe, esse é o bug das joias. É um dos bug mais famosos aí, na minha opinião, né? Desde que lançou um online, foi um dos primeiros métodos aí de ganhar dinheiro que a galera mais usava. Só que assim, mano, a Rockstar acabou tirando, galera, esse bug por quê? Porque você vinha aqui, pegava joias, trocava de sessão, voltava para cá de novo, pegava mais joias e ficava nessa, sabe? Troca de sessão toda hora que a joia respawnava. Só que agora, o que que acontece? Agora, quando você troca de sessão, aquele objeto que você pegou, ele não está mais lá, mano. Ela tirou, tirou esse método aí de você trocar de sessão. Então, mano, dificilmente você vai achar o mesmo item quando você troca de sessão. Mas para você que quer fazer esse bug das joias, a gente encontrou um método aqui, né? De fazer ele respawnar todas as vezes. Mas assim, você tem que prestar atenção no vídeo, para que não haja erro. Para que quando você chegue aqui, a joia não esteja, beleza? Então, vamos para o vídeo. E eu espero que vocês gostem aí. Esse bug dá muita grana, galera. Só que assim, você pode ficar o dia todo fazendo. Se você quiser realmente ganhar grana, entendeu? Eu fiz apenas cinco vezes, para mostrar que está funcionando, beleza? Então, vamos para o vídeo. Bom, como vocês sabem, essa é a casa, galera. Essa é a casa onde estão as duas joias, beleza? Aqui tem Monshine também. Mas ele não vai respawnar depois, beleza? Somente, ó. Está vendo aquele armário à esquerda ali? É ali que está as joias, beleza? O que você vai fazer, galera? Preste muita atenção. Quando você pegar as joias, o que você vai fazer? Vamos para lá agora. Aqui está ela, galera, ó. Aqui. Beleza? Naquele local ali. Você vai pegar as joias. Você vai fechar o armário novamente, beleza? E depois disso, você vai... Aquele mesmo método, você vai desligar e ligar a sua internet, beleza? Está me entendido? Se liga, ó. Vai aparecer um erro na tela porque eu desliguei e liguei, beleza? Essas são as joias. Duas. Por que que aqui é bom? Porque aqui está as joias mais caras, beleza? As joias mais caras você encontra aqui. Tem outros pontos aí no mapa de joias, mas essas são as melhores, eu garanto para vocês, beleza? Então, coletou as joias, você fecha o armário e aperta o botão PS. Liga, desliga e liga a sua internet. Simplesmente, só isso, tá vendo? Aquele erro foi porque eu desliguei e liguei novamente. E lembrando, galera, para mim, Mike, para mim, esse bug ficou a mesma coisa que o outro. Porque o outro você tinha que trocar de sessão, entendeu? Aqui dá o mesmo tempo, velho. Porque para desligar e ligar a internet é muito rápido, velho. Você vai apertar o botão PS, vai lá, desliga e liga de novo. Simples assim, galera. E esse método você pode ficar fazendo o dia todo. O dia todo, beleza? Como vocês podem ver, eu estou deixando rolar o primeiro carregamento aí. É muito rápido. Não tem erro. Podem confiar, beleza? E, mano, simples demais. Para quem está começando agora, mano, é uma boa. Porque dá grana, dá grana. E aqui você não corre o risco de encontrar players. Por quê? Porque ninguém está fazendo bug ainda. Entendeu? E como você liga, desliga e liga a internet, você sempre vai estar caindo em sessões diferentes, mano. Você não vai cair na mesma. Pelo que eu vi, né? Então, dificilmente você vai encontrar algum player aqui. Dificilmente, beleza? É só vocês virem para cá, fazer o método, pegar as joias, desligar e ligar a internet. Espera carregar, vocês vão respawnar no mesmo local. No mesmo assim não. Próximo ali. Coisa pouca, ó. Onde eu respawnei. Vocês viram que foi rápido o carregamento? Vocês vão voltar. Para quem não viu onde é a casa. É aquela ali, ó. Muito simples, galera. Simples demais. Essa é a casa, tá vendo? Vocês vão pegar. Novamente. Só que tem um esqueminha para vocês venderem ela depois. Porque se vocês saírem dessa área com o armário sem as joias, quando você voltar já era o bug. Então, fica até o final do vídeo, beleza? Beleza? Galera, lembrando, eu fiz cinco vezes esse método, beleza? Então, eu consegui dez joias. Cada vez que você volta aqui, dá duas. Aqui eu estou indo para a última vez. Quando você for vender, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Normal, beleza? Você vai respawnar. Isso na hora que você for vender. Preste atenção. Na hora que você for vender. Eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo as joias aí? Se você pegar elas e for vender. Quando você voltar. Ou você fazer o bug de novo. Esse armário vai estar sem as joias. O que você vai fazer? Tá vendo o que eu fiz aí? Fechei ele de novo com as joias lá dentro. Eu vim conferir, ó. Eu tenho dez joias. Fiz cinco vezes. Mas, mano. Você pode fazer o dia inteiro. Se a sua meta é grana. Mano. Vai embora. Vai embora. Fica dias aí. Quando a galera faz meta de XP. É dias. Só em XP. Essa meta é do dinheiro, beleza? Tá vendo que eu deixei as joias lá? Agora sim você vai partir para a venda. Beleza? Então deixe para ir vender. Quando você tiver bastante joia. Porque a casa clandestina. Que é essa aqui, ó. Esse armazém. A loja clandestina, galera. A mais próxima é essa daí que eu vi. Todas elas são muito longe. Então, eu recomendo você encher a bolsa de joias. Beleza? Pegue o máximo que der. Aí você parte para a venda. Mas lembrando. Deixe o armário com as joias. Deixe o armário com as joias quando você for. Beleza? Para a venda. Para quando você voltar aqui. Você coleta a joia. Aí você vai. Liga e desliga a internet de novo. Estamos entendidos? Vamos recapitular. Quando vocês for vender. Vocês não podem ir vender as joias e deixar o armário vazio. Beleza? Vocês tem que deixar a joia lá. Estamos entendidos? Vamos para a venda. Chegamos aqui. Galera. Eu achei esse método muito bom. Na minha opinião, um dos melhores agora. Que está acontecendo. Mano. É igual antigamente. Antigamente você tinha que trocar de sessão. Agora não. É só você desligar e ligar a internet. Eu estou repetindo isso várias vezes. Para a galera. Para que não haja dúvida. Nos comentários aí. Beleza? Porque antigamente você tinha que trocar de sessão. Você tinha que esperar do mesmo jeito. E aqui também. Não vai ser diferente. Você vai ter que esperar fazer o loading. Vai dar a tela de carregamento. Toda vez que você desligar e ligar a internet. Vai dar aquele alerta de erro. Você confirma. Volta para o modo livre. E você vai respawnar lá na casa. E você vai ficar repetindo esse processo. Várias e várias e várias vezes. Beleza galera? Então. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Mais uma maneira de ganhar grana aí. Trazendo para vocês. E lembrando. Se você não é inscrito. Se inscreva no canal galera. Venha fazer parte da família Mike. A gente está rumo a 7k. Se Deus quiser. Vem um sorteio aí para a gente. De novo. Vamos tentar fazer um sorteio. E mano. Só tenho a agradecer o feedback de todos vocês. Lembrando. Eu tento responder todos os comentários. Só que assim. Alguns comentários. Eles vão para a caixa de spam. É porque. O YouTube entende que. Tem algum palavrão. Alguma coisa que não deve ser dita ali. Então é por isso que eu não respondo. Mas sempre que eu posso. Eu respondo todo mundo. Beleza? Então vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Do novo método. De ganhar grana. Tamo junto. Eu vou nessa. Fiquem todos com Deus. Tenham todos aí um ótimo. Final de semana. Valeu. Falou. E até a próxima. E até a próxima.